Um homem que, segundo a Justiça, não poderia estar em liberdade foi preso durante mais uma fase da Operação Rota Segura. Isso aconteceu em Governador Valadares. Durante a abordagem realizada na Avenida Eusébio Cabral, no bairro Santa Rita, que é a continuação da Avenida JK, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto desde o mês de junho em desfavor dele. O sargento da PM Hudson Júnior participou dessa ocorrência. Durante a Operação Rota Segura, 49ª fase, a Rota Segura efetuada pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário, logrou êxito em abordar um indivíduo que trafegava pela via e onde, em consulta ao sistema inflamatizado, percebeu-se que esse indivíduo tinha um mandado de prisão em sem desfavor no estado da Bahia. Esse indivíduo é autor de um homicídio e, em contato com a Polícia Judiciária da Bahia, foi informado esse mandado de prisão em seu desfavor. Neste momento, foi dado voz de prisão em indivíduo, conduzida à presença da Polícia Judiciária de Minas Gerais, ao qual vai atender as medidas pertinentes à condução desse indivíduo até o estado onde ele tem esse mandado em seu desfavor.